Com a nova versão do Space Flight Simulator, estou me referindo a 1.5, os packs de planetas, que são modificações dentro do jogo para criar novos planetas e luas, pararam de funcionar. Isso porque, dentro dele, a quantidade de dados aumentou muito. Esse era um pack antigo que eu tinha feito. Possuía apenas duas pastas com itens. Agora eu criei um novo pack. A quantidade de itens é muito maior. E apenas um item não é essencial. Uma coisa boa que aconteceu, foi que o tamanho do arquivo diminuiu pela metade. No pack antigo, 22,33 MB. No novo, 11,29 MB. No seu jogo, o pack adiciona mais 4 planetas e mais 16 luas. Planetas como Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Assim você terá muitos lugares para explorar e se divertirá ainda mais. Para instalar esse pack, primeiro você tem que baixá-lo. O link de download está na descrição. Logo após isso, um movo para este diretório. Armazenamento interno, Android, Data ou Data, a pasta do jogo, Files, Saving e Custom Solar Systems. Na pasta Custom Solar Systems, é onde você vai ter que colocá-lo. Mas ainda há um passo. Para utilizá-lo, você terá que criar um novo mundo. Coloque o nome que quiser nele. Clique em criar mundo e selecione o Planet Pack Plus. Neste mundo que você terá mais planetas e mais luas. Apoie o canal deixando o like. Ele ajuda bastante na divulgação. Pois além de mim, o YouTube verá que você gosta do vídeo. E o recomendará para outras pessoas. Muito obrigado a você que deixou o like. Aqui tem mais alguns vídeos que você pode assistir. Falando em vídeo, se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Ah, aproveite também e passe no canal do Felipe Gamer. O link estará na descrição.